O Eduardo Bolsonaro vai ter problemas com o Flávio, se continuar do jeito que tá. Porque a gente sabe que o intelecto do Eduardo, ele é muito diminuto e incapaz de perceber que tá sendo enganado pelo Steve Bannon, como tá acontecendo. O Bannon tem falado pro Eduardo que ele é o grande herdeiro do Bolsonaro. E que o Bolsonaro vai ter um retorno ao Brasil apoteótico. Nenhum nem outro. O Bolsonaro vai voltar ao Brasil pela porta dos fundos do aeroporto e o Eduardo não é herdeiro de absolutamente nada. Ele, para ser o herdeiro do Bolsonaro, ele vai ter que enfrentar o Flávio e também a Michele. Não consegue enfrentar os dois. Só que ele tá sendo enganado pelo Bannon porque o Bannon quer vender consultoria para os bolsonaristas que vão disputar 2024 e 2026. De olho no fundo partidário bilionário do partido. Mas você vai colocar nos comentários quem que você acha que é o principal herdeiro do Bolsonaro. E esse embate do Flávio contra o Eduardo, quem levaria a melhor? Deixa o seu like se você gosta de ver o Eduardo passando vergonha e sendo enganado. E se inscreva no canal. O Steve Bannon tem enganado o Eduardo Bolsonaro na cara dura. Se você não sabe quem é o Bannon, ele foi o grande estrategista da campanha do Donald Trump lá em 2016. E também foi consultor da campanha do Bolsonaro de 2022 e também em 2018. Ele é um ex-produtor de Hollywood que produziu aquela série Seinfeld. E depois começou a vender consultoria política para a extrema direita. Ele concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo que engana completamente o Eduardo Bolsonaro. Porque o Dudu, pessoal, ele é apenas uma marionete. Ele é um peão do Steve Bannon que está viajando o mundo todo e os passarinhos estão aqui em frenesia. Eles estão dando risada, né? Que o Eduardo Bolsonaro, ele é um lorpa. Se você concorda com os passarinhos, deixa o seu like. Mas o que o Bannon está fazendo? Ele está viajando o mundo todo, criando pequenos núcleos de extrema direita. Então ele vai lá para o Japão, vai para a China, vai para qualquer outro lugar e começa a criar esses núcleos de extrema direita. Que aqui no Brasil tem o Eduardo Bolsonaro. Qual que é o objetivo dele? Criar interconexões para que ele seja a figura mais influente. Para quê? Para vender consultoria política para as campanhas de extrema direita. É só isso que ele está fazendo. E ele está enganando o Eduardo Bolsonaro porque ele conhece o Bananinha o suficiente para saber que o Bananinha tem um intelecto muito diminuto. Olha, eu acredito que o Orangotango consiga operar instrumentos como garfo, facas e outras coisas que o Eduardo não consegue. Eu tenho quase certeza disso. Eu não sei se você já viu o Orangotango tomando todinho. Ele pega o suco, coloca assim o canudinho, ele fura e toma. Eu acredito que o Eduardo seja incapaz de fazer isso, porque ele tem um intelecto mais diminuto do que um símio. E ele está sendo enganado. Por quê? O Bannon sabe que o PL tem um fundo partidário bilionário. Então ele fica adulando o Eduardo Bananinha, alisando, porque o Eduardo, como filho do Bolsonaro, tem certa influência no PL. Principalmente no PL em São Paulo. Então o que ele quer fazer? Ele quer vender a consultoria dele para a disputa municipal do ano que vem. Aproveitando desse fundo de um bilhão que o PL tem, para poder abocanhar aqui ou acolar alguma consultoriazinha para cair dinheiro no bolso dele. Por isso que ele está falando que o Eduardo é o grande herdeiro do Bolsonaro e vai ser presidente um dia. Não vai. O Eduardo é absolutamente um nada, pessoal. E ele sabe disso. Na verdade ele não sabe. Ele tem um delírio de grandeza. Mas ele é um nada. De todos os filhos do Bolsonaro, ele é o mais insignificante. Porque o Flávio tem uma posição de destaque. É senador. O Carlucci é o grande estrategista, é o filho mais próximo do Bolsonaro. E o Eduardo é o cara que vai lá para o Havaí, nas palavras lá daquele delegado Valdir, para queimar uma verdinha e atrapalhar o Bolsonaro. Isso é o Eduardo. Ele vai para os Emirados Árabes, ele tira foto com o turbante de Sheik, vigírio de Sheik. Ele viaja ao Havaí, fica comendo comida em supermercado junto com a esposa e falando que é pobre. É um ridículo. Só que aí o que acontece? Ele vai acabar se dando mal e enfrentando o Flávio e a Michele. Porque esses dois também se colocam como herdeiros do bolsonarismo. E o Flávio, perdão, o Eduardo, ele corresponde a uma vertente mais radical do bolsonarismo, que está desaparecendo, sendo solapada pelo neobolsonarismo da Michele. Que é o bolsonarismo mais religioso, movimento político, hífen religioso. O Eduardo não consegue ter esse tipo de engajamento, esse tipo de identificação. Porque se ele tivesse o Aldemar Castretto, o teria colocado e não Michele. E ele também não tem a mesma destreza política do Flávio. Tudo bem que ele tem bem menos problemas na justiça do que o irmão. Só que o Flávio é muito mais habilidoso politicamente do que o Flávio. Então, perdão, o Flávio é mais habilidoso politicamente do que o Eduardo. Então, se ele continuar, se ele começar a acreditar mesmo nas palavras do Bannon, ele vai entrar em colisão com o Flávio. Isso é impossível. Por que de não acontecer? Porque a família já está em crise. Você sabe disso, link aqui no card. O Bolsonaro está tentando administrar uma crise familiar, ao mesmo tempo que ele joga o Flávio contra a Michele. E o Valdemar Costa Neto fica fomentando tudo isso. Porque ele fica falando para a Michele que ela pode sair como candidata em 2026. E aí, olha, você só não sai se você não quiser. E o Bolsonaro ameaça, fala que vai se divorciar. O Flávio fala que a Michele não vai sair. Mas, ao mesmo tempo, o Flávio disputa com o Carluccio para saber quem que vai ser o candidato bolsonarista à Prefeitura do Rio. Também tem essa história, link aqui no card. Então, eles estão ali em uma disputa ferrenha. O que é normal na família Bolsonaro. Porque os três filhos não gostam, os três filhos mais velhos não gostam do Jair Renan, que também não gosta deles, eles não gostam da Michele. O Carluccio disputou com a própria mãe em 2000, uma vaga para vereador do Rio de Janeiro. Então, esses conflitos familiares são normais. Mas, na sua opinião, vai haver essa crise mais acentuada da família Bolsonaro? Coloca nos comentários e se inscreva também no canal. Enquanto o Bannon engana o Eduardo, ele também engana o Bolsonaro. É algo genético, obviamente. O gene Bolsonaro está no Bolsonaro, no Carlos, no Flávio, em todos eles, ali também no Eduardo. Ele fica falando para o Bolsonaro que a volta dele ao Brasil vai ser uma volta apoteótica. O que não vai. Porque, por motivos de segurança, o governo Lula, junto com as autoridades de segurança de Brasília, já amarraram que o Bolsonaro saia pelo aeroporto Juscelino Kubitschek. Ele vai sair pela porta dos fundos, como se fosse um presidiário. Eles estão falando isso mesmo. Porque o aeroporto é importante. Se começar a ter um tumulto, vai paralisar os voos no Brasil. Então, não vai sair. Vai sair pelo fundo. E o Bannon quer que o Bolsonaro fale sobre economia. O que é um erro. Porque o Bolsonaro, ele não entende economia. Muito menos os bolsonaristas. Então, como que eles vão criticar o governo Lula por um assunto que eles não sabem? O que que eles sabem sobre economia? Nada. Vamos ficar falando de inflação. Mas, na época do Bolsonaro, era maior. Não dá. E nós vimos o que aconteceu na reunião da CCJ. Todo o despreparo dos bolsonaristas, a humilhação que eles passaram. Eles tentaram armar o Marapuga para o Flávio Dino. Não foram preparados para enfrentar o Dino. E o Dino sambou na cara de todos eles. Foi humilhante. Principalmente para o Nicolás Ferreira e para o André Fernandes. Também fiz um comentário, link aqui no card. Você tem que conferir isso. A oposição é uma oposição completamente despreparada. Não vai conseguir falar de economia. O máximo que eles vão tentar falar é de segurança pública. Só isso. Porque o Dino é o alvo principal. Porque de segurança pública, eles conseguem falar de corrupção, questões que eles defendem como armamentos, segurança das cidades. É só isso. Economia, como o Belão está falando, não vão conseguir. Ah, mas o governo Lula não está avançando. Calma. O governo Lula está tendo dificuldades por conta da disputa que está acontecendo no Congresso Nacional pela tramitação dos ritos das medidas provisórias. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira e as duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, estão se enfrentando. O Lira está batalhando numa disputa que ele já perdeu. E ele vai sair dessa disputa muito diminuto. Para entender melhor o que está acontecendo, já tem até comentário. Link também aqui no card. Mas nós vamos fazer outro vídeo. Porque o Arthur Lira, ele... Eu já falei para vocês que ele já era, que está por um fio. Mas a situação dele está ficando cada vez mais complicada. Mas solucionando esse impasse das MPs, que vai se solucionar nos próximos dias, talvez até o fim da próxima semana, aí já tudo vai poder deslanchar e o governo vai andar tranquilamente na questão econômica.